Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? A energia da mesa hoje é do Caboclo Birajara, espero que vocês estejam bem, gratidão a vocês por assistir esse vídeo, por compartilhar e por deixar o seu like, a você que faz isso, meu muito obrigado, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é te compara com alguém e percebe a burrada que fez, tá? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Opção 1 e 2 é pra esse tema, te compara com alguém e percebe a burrada que fez, tá? Opção 3 e opção 4 é pra quem quer novo amor, tá bom? Então pra você que quer um novo amor, escolha a opção 3 ou opção 4, o cristal verde ou o cristal rosa, tá? Quero lembrar vocês da promoção onde eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Está aí na tela, tá? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo próprio WhatsApp, tá bom? Então, fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área do amor, tá? São trabalhos feitos com a energia do povo cigano, são trabalhos ciganos, tá bom? Meu site ciganoygor.com.br, dicas de banho, orações e simpatias. Faça a sua escolha. Vou começar para o tema de hoje, que é te compara com alguém e percebe a burrada que fez. Vou revelar também as iniciais do nome e do sobrenome dessa pessoa. Opção 1, o cristal dourado. Opção 2, o cristal vermelho. Para novo amor, opção 3 e opção 4. Cristal rosa e o cristal verde. Para você que escolheu o cristal dourado, vamos ver... Por que essa pessoa está te comparando com outra pessoa e já está se arrependendo. Eu sou o cigano Igor. Vamos lá, para você que escolheu o cristal dourado, tá? Essa pessoa que te compara com alguém e percebe a burrada que fez, é um ser humano que hoje, o ser de paus fala, que essa pessoa hoje vibra uma energia de reconquistar você, tá? Essa pessoa hoje vibra uma energia em relação a você de te dar notícias, tá? E aqui fala de algum tipo de notícia favorável. Essa pessoa tem o desejo de se comunicar com você, aonde vai te revelar notícias que vai fazer você entender por que que você não está com ele ou não está com ela, tá? Essa pessoa entende que você é o ser humano que ele ou ela ama. E hoje essa pessoa tem vontade de uma reconciliação porque quer retribuir o amor que você tem por ele ou por ela. Por quê? Essa pessoa sabe que você tem amor por ele ou por ela ainda, tá? E por isso o Carta 10 de Ouros fala de uma estabilidade, a energia de uma estabilidade entre vocês, aonde essa pessoa vai lutar para ter aí uma nova oportunidade com você, tá? Aqui é chance que essa pessoa deseja de resgatar o noivado, o casamento, o namoro. Essa pessoa gostaria de ter uma oportunidade de voltar para a sua vida. Por quê? Hoje se arrepende da burrada que fez de ter se afastado de você. Essa pessoa está passando realmente por um período muito desfavorável, aonde essa pessoa está carregando o mundo nas costas, essa pessoa não está bem com ele ou com ela mesmo, e por isso vê a grande oportunidade de uma reaproximação. Essa pessoa por que vê essa grande oportunidade? Porque entende que você não conseguiu esquecer, tá? Então essa pessoa vai manifestar algum tipo de energia, pensamento ou trabalho espiritual ou afirmações, seja lá o que for, orações ou rezas, para poder vibrar uma energia de aproximação. Essa pessoa hoje quer criar um momento favorável para vocês conversarem, tentarem se acertar. Para você que está bloqueado ou bloqueada, não tem notícia desse ser humano, essa pessoa vai manifestar aí algum tipo de interesse em você, aonde vai se comunicar. Essa pessoa acredita e está com confiança que vai ter êxito se te procurar, essa pessoa acredita que você vai retribuir, tá? Essa pessoa acredita que você vai querer conversar com ele ou com ela ainda. O Dois de Ouros fala de um equilíbrio que essa pessoa vai criar para poder obter a segunda chance. Já falei quais são essas chances. Essa pessoa vai lutar para criar essa chance, vai vibrar nessa energia para poder criar esse momento. Essa pessoa acredita que você vai estar mais flexível ou mais flexiva para poder ter uma conversa, né? Para poder ter uma aproximação, uma reaproximação. E essa pessoa tem a confiança total que vai ter êxito se te procurar, tá? Por quê, gente? Porque essa pessoa sabe das suas intenções. Essa pessoa sabe do seu maior desejo. Essa pessoa sabe que não foi por acaso que vocês se conheceram, não foi por acaso que vocês ficaram juntos, tá? E vai lutar para poder demonstrar para você que está arrependido ou arrependida de ter se afastado de você ou de ter desbloqueado. Cada caso é um caso, tá? Mas vem notícias boas em relação a essa pessoa, a você que está vendo esse vídeo, tá? Ou seja, tudo que parecia estar perdido, totalmente não está. E você vai ser surpreendido ou surpreendida com boas notícias num curto prazo de tempo, tá? O cinco de espadas fala pra gente que essa pessoa tem muito medo de te perder ou de perder a oportunidade de estar com você. Por isso vai lutar para que isso aconteça com rapidez. Essa pessoa não vai ficar mais parada, quieto ou quieta no canto. Essa pessoa vai manifestar esse interesse para que as coisas possam acontecer com mais rapidez. E o caboclo, o birajara, vem aqui hoje te dizer isso, tá? Se você está afastado ou afastada, é por pouco tempo. Essa pessoa vai te dar algum sinal. Se vai ter reconciliação ou não, vai depender da sua vontade, tá? Então pode ter certeza que essa história aqui não acabou. Pra você que mora com essa pessoa, ou é noivo ou é noiva, tá num relacionamento sério, essa pessoa acredita, tá? Que ao te comparar com alguém, essa pessoa percebe que você é diferente. Percebe que você não merece a burrada que ele ou ela fez ou faz com você. O que seria? Te comparar. Você é diferente de qualquer outra pessoa que passou na vida desse ser humano. Você é uma pessoa que traz estabilidade. Você é uma pessoa que traz felicidade pra ele ou pra ela. E agora ele tá decidido te tratar melhor. Por quê? Entende que se ficar comparando, não vai chegar a lugar nenhum. Porque ninguém é igual a ninguém, entendeu? O que passou, passou. Essa pessoa está disposta ou disposta a te dar aí uma estabilidade tanto amorosa como uma estabilidade também financeira. Essa pessoa quer que vocês crescem juntos e decidiu realmente esquecer o passado, tá? Essa pessoa não vai mais ficar fazendo comparação de você a ninguém que possa ter passado na vida dele ou na vida dela. Ou seja, essa pessoa está acordando pra vida e está vendo realmente o valor que você tem na vida dele ou na vida dela. E tem medo de te perder, por isso vai tomar vergonha na cara e vai te tratar melhor. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando, se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja pra você. É apenas uma tiragem pra muitas energias. Não coloque obstáculo na sua vida. Ok, pessoal? Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixa o seu like. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra Y. Segunda letra, a letra I. Terceira letra, a letra S. Quarta letra, temos a letra J. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido. Quinta letra, a letra V. Sexta e última letra, a letra F. Parabéns pra você do Cristal Dourado, que teve essa leitura maravilhosa, com a energia do Caboclo Birajara. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Caboclo Birajara na sua vida, tá? Prosperidade pura, gente. Acredita! A espiritualidade tem um plano maravilhoso pra você. Você aceita? Se você aceita, compartilha esse vídeo, se inscreva e deixa o seu like. Pessoal, pra você do Cristal Vermelho, uma pessoa te compara com alguém e percebe a burrada que fez. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Pra você que escolheu o Cristal da Cor Vermelha. Lembrando, a opção rosa é a opção verde, é pra quem quer novo amor, tá? Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece e quer um novo amor, tá aqui as suas opções, tá? Vamos lá pra você do Cristal Verde. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Caboclo Birajara na sua vida, tá? Participe da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas, tá? Via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo. WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Pra você que escolheu o Cristal Vermelho, já foi casada ou casado, já morou com essa pessoa, já teve relacionamento sério, tá? Essa pessoa que te compara com alguém e percebeu a burrada que fez, é um ser humano que sente uma saudade forte de você. Essa pessoa, hoje, hoje, é uma pessoa que tem muito apego ao tempo que estava com você. Te compara porque hoje, essa pessoa não tem a metade que tinha com você. E se arrepende amargamente, tá? Da burrada que fez. Esse ser humano se arrepende e vai corrigir, corrigir, vai tentar corrigir. Por quê? Essa pessoa espera ter notícias suas. Essa pessoa pode estar casada, pode estar com quem for, mas quer ter notícias suas, vem na sua direção, porque quer uma reconciliação, quer uma aproximação. Reconciliação. Reconciliação não é só de relacionamento amoroso, tá, gente? Reconciliação de amizade, voltar a falar com você, te desbloquear, seja o que for, essa pessoa isso quer fazer, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água, pessoal. Essa pessoa vai se aproximar de você novamente. O Dois de Copas fala que aí, sim, existe a possibilidade dessa pessoa buscar aí uma reconciliação amorosa de uma forma verdadeira, aonde vai querer iniciar uma amizade, pra poder demonstrar sentimentos, pra poder te tratar melhor, pra você reparar a mudança, o amadurecimento que ele ou ela obteve. por estar arrependido ou arrependida da merda que fez com você, da burrice, tá? Então essa pessoa vai sim querer te valorizar. Essa pessoa vem querendo uma nova etapa, um novo momento, quer também mudar a situação entre vocês. E essa pessoa tem hoje um amor próprio muito grande. E quando essa pessoa buscou esse amor próprio, simplesmente ele ou ela notou que você faz parte desse amor que essa pessoa tem. Essa pessoa se ama e por se amar, lembra de você. Porque você sempre esteve presente ali, quando ele ou ela mais precisou. Essa pessoa vai lutar, vai ter essa reconciliação, tá? Essa pessoa quer essa harmonia. O Nove de Copas fala que é uma pessoa que hoje está mais madura. Essa pessoa quer ter satisfação de estar com você novamente. Tem desejo sexual, tem vontade de ter satisfação amorosa com você. Tem vontade de te tocar, de te preencher. Essa pessoa quer você novamente. E quer um relacionamento sério. O Ar de Copas não deixa negar que essa pessoa ainda deseja ter você na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa aqui vai buscar você, vai buscar te encontrar, vai buscar se comunicar com você, querendo curar algum problema, alguma fívida que vocês tiveram. Aprendeu na dor, aprendeu com o erro, se arrepende demais da burrada que fez. O Oito de Espadas fala que essa pessoa aqui pode ter te bloqueado, vai te desbloquear. Essa pessoa aqui tentou te esquecer, não conseguiu. Pelo contrário, só aumentou o que ele ou ela sente. E vai agir com impulso mental. O que seria isso? Vai agir pensando e sabendo o que quer. Vai se comunicar com você demonstrando desejo, vontade e te fazendo convite. Essa pessoa vem para os seus caminhos. A espiritualidade, gente, não erra. A espiritualidade vem te dizendo que essa pessoa vai se reaproximar de você. Vai demonstrar atração, vai trazer algum tipo de novidade inesperada. E se você acenar dando uma oportunidade, essa pessoa vai agarrar. Porque quer fazer diferente. Quer retribuir o amor que você dava, o amor que você deu. Isso é para quem teve relacionamento com essa pessoa. Bonito, né, pessoal? Caboclo Birajara trazendo essa notícia para você. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Para você que está casado ou casada ou morando com essa pessoa. O Caboclo Birajara fala que essa pessoa te compara com alguém e percebe as burradas que vinha fazendo ou vinha cometendo. Essa pessoa decidiu melhorar com você. Decidiu trazer felicidade para você e vai querer uma harmonia com você de vez. Não vai te comparar. Muitos de vocês nem sabem que essa pessoa te compara com alguém. Agora não. Essa pessoa decidiu se entregar a você e vai te dar um amor na forma que você nunca teve. Essa pessoa vai colocar uma aliança no seu dedo. Se você já é casado ou casada vai melhorar esse relacionamento. Fato é que vem movimentações favoráveis no seu relacionamento. vem um período de prosperidade amorosa. Essa pessoa realizando o sonho que você quer. Algo que você deseja muito. Para quem quer ter filhos ou filhas pode ser chegado de uma criança também. Eu vejo a família mais unida. Eu vejo você conseguindo ficar com a pessoa que você ama e chegando a abundância na vida de vocês. Financeira, amorosa, de saúde. Vem um período de um grande amor envolvendo vocês do cristal vermelho. Esse ser humano aqui hoje sabe o seu valor. Pode ter certeza. Essa pessoa passou por um momento de reflexão e por isso decidiu agir para não te perder. Vem momentos favoráveis, momentos amorosos, momentos onde você que está vendo esse vídeo não vai nem acreditar que essa pessoa mudou tanto e para melhor. É o que o Caboclo Birajara manda te dizer. Vamos ver as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa? Eu sou Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. É muito importante e você ajuda o crescimento do canal. Para você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoinha aí. Que vibra essa energia gostosa de amor. Lembrando que se a letra não combinar não tem importância, não quer dizer que não seja para você, tá? É apenas uma tiragem para muitas pessoas. Por isso que eu falo da promoção das cinco perguntinhas. Segunda letra, letra C, primeira letra letra O, terceira letra temos a letra D. Lembrando, é do nome, do sobrenome, do apelido, é a primeira letra. Mesmo eu falando isso tem gente que pergunta, mas a letra do meio serve? É a primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pessoal, aqui estão as seis letras do nome, do sobrenome do apelido, tá? Eu sou o Cigano Igor, pessoal. Bom, primeira letra é o O, segunda letra é o C, terceira letra é D, quarta letra é a letra U, quinta letra é a letra X e a sexta letra, a letra B, é do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que te compara com alguém e percebe a burrada que fez. Compartilha, compartilha, compartilha muito esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada, tá? pessoal do cristal da cor rosa, novo amor, quem que é novo amor aí, ó? Fala pra mim, chegou o seu momento, hein? Novo amor, vem novo amor pra sua vida? Cristal rosa, lembrando a vocês, tá? Participe das nossas promoções aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 21 98 655 6776. Resposta dada no mesmo dia de nove horas a dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Sábado é só até as quatorze horas, hein? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opa, veio duas cartas aqui, vou aceitar, hein? Será que vem novo amor pra você que escolheu o cristal rosa? Meu site é ociganoigo.com.br Tá na descrição do vídeo dicas de banho, orações e simpatias. Bom, pra você do cristal rosa que quer novo amor, aqui fala o seguinte, vamos lá, vamos por etapa. Vem sim, novo amor, vem, desde que você esqueça o passado. Acabe com as suas tristezas e pare de querer a pessoa do seu passado. Por quê? Enquanto você quiser a pessoa do seu passado, você cria um bloqueio aonde impede que o novo venha, tá? Pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que passaram por alguma traição ou algum outro obstáculo que trouxe sofrimento. e você fica prendendo isso, esse sentimento. Então a espiritualidade, através do caboclo virajara, coloque três vezes o número sete aí e ative a energia do caboclo virajara na sua vida, tá? Caboclo representa a prosperidade, hein? Então o caboclo virajara fala aqui pra você, se você esquecer o passado, você vai tirar o que bloqueia a sua vida. aí você vai sim viver o novo amor. Por quê? Tem pessoas te querendo, tem uma energia aí de encontros, tá? Só que aqui você não esquece alguém que passou na sua vida. E essa energia te prende, por isso que o novo não chega. Se você soltar essa energia, o novo chega, ó, vem novidade. Aí você vai ser valorizado ou valorizada por uma nova pessoa, tá? uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Se for uma pessoa mais velha que você, é uma pessoa que vai ter a cabeça de jovem, uma pessoa muito boa. E chega rápido pra você. Por quê? Falo, tem gente, tá, que já te observa, te deseja, gosta do seu poder de sedução, é uma pessoa que a sua energia chama muito a atenção dessa pessoa, essa pessoa quer te dar o mundo, mas por muitas vezes você bloqueia isso, você impede que essa pessoa chegue. Se você fizer o que o cigano está te dizendo, você vai renovar a sua energia e vem declarações de alguém pra você. Alguém vem aí se declarando, te desejando. Então pare de agir de forma errada. Pare de botar obstáculos no seu caminho. Seja mais positivo, mais positivo, mais positiva, tá? Aqui pede pra você parar de carregar o mundo nas costas. Pare de contar sua vida pros outros. Siga em frente, que aí você vai sair do desgaste, aí as coisas vão acontecer. Elimina essa energia que você tem de pena de você mesmo, tire essa energia de medo e se joga pro novo, que aí você vai ter um novo amor. ou se você quer o amor antigo, luta pelo amor antigo. Você tem que escolher pra você entender duas cartas de amor antigo e duas cartas de amor novo. Embaixo as suas energias, ó. Energia de querer mudar, energia do novo, energia que te trava e energia carregando o passado. Se você não se decidir, nada acontece. Tá dois a dois, ó. Tem um novo pra entrar, tem como você conhecer pessoas e dar continuidade, coisa que não acontece com você. A pessoa sai com você e depois você nunca mais vê. Por quê? Ou a pessoa te esfria? Porque você vibra a energia do passado. Um dos dois tem que sair, pra você conseguir o do passado ou pra você conseguir o novo. Se decida, a espiritualidade quer te dar o que você merece. Mas não dá pra ficar em cima do muro. Aí você vai ter a grande virada. Aí você vai ter uma harmonia espiritual. Você vai saber o que quer. Aí você vai fazer a escolha certa. Você tem que escolher um dos dois caminhos. Os dois não tem como ter. Tá? Eu sou o cigano e vou revelar e vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido do seu futuro amor. Primeira letra, a letra U. Segunda letra, a letra B. Terceira letra, a letra F. Quarta letra, a letra D. Quinta letra, a letra C. E a sexta e última letra, eu vou tirar do meio aqui, a letra R. Do nome, sobrenome ou do apelido do seu futuro amor. Gostaram? Ou o amor do passado. Aí depende do que você escolher. Aqui, é tudo transparente. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar, ative a energia do caboclo Ubirajara na sua vida e seja feliz. Participe das nossas promoções onde eu, Cigano Igor, respondo com a sua energia cinco perguntas. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Quem gostou, enche de like aí. Compartilha esse vídeo. Você que escolheu o cristal verde, se vem novo amor no seu caminho? No rosa vem, mas tem que se decidir. Vamos ver se vem novo amor pra você aqui do cristal verde. Vamos ver. Então, pessoal do cristal verde, vem sim um novo amor nos seus caminhos. Vejo você iniciando um relacionamento, sim, tá? Esse relacionamento vai ter muitas felicidades, vai te ajudar a curar o seu coração de algum tipo de decepção que você teve. Eu vejo aqui início de um novo amor, aonde você vai ter um envolvimento grande e verdadeiro com uma pessoa que vai te fazer muito feliz. Por mais que você esteja desconfiado ou desconfiada, essa pessoa que está entrando no seu caminho é pra tirar as dificuldades dos seus caminhos. É uma pessoa que gosta muito de você, essa pessoa pra muitos você já conhece ou está conhecendo essa pessoa, tá? Aqui, essa pessoa é uma pessoa que vai se movimentar demonstrando desejos sexuais por você. Essa pessoa hoje já tem um sentimento louco por você. Pra algumas pessoas é uma pessoa que vai ter que fazer uma viagem ou vai viajar pra te ver ou uma pessoa mora em outro estado, em outro país, mas essa pessoa vai se aproximar de você. Pra quem sabe que a pessoa não mora em outro lugar, não importa, tá? Essa pessoa te deseja, te quer, vem momentos de amor, momentos aonde essa pessoa vai te completar fisicamente, vocês vão estar juntos, tá? Essa pessoa aqui está deixando o passado dele pra trás e está em busca da felicidade. Essa pessoa aqui vai te fazer bem. Pra quem se reencontrou com alguém do passado, mas nunca teve nada, essa pessoa pode ser seu novo amor sim também. Pode ser essa pessoa. Aqui é uma pessoa que você nunca teve relacionamento sério, tá? É o seu novo amor. Vem em momentos amorosos. Essa pessoa, uma pessoa que está hoje vibrando uma energia de... Como posso dizer? Essa pessoa está querendo te dar muita atenção, muito valor. Essa pessoa vê em você tudo que ele procurava em alguém, ele ou ela, tá? Por isso essa pessoa vai se jogar no seu caminho acreditando muito numa grande virada. Essa pessoa acredita que vai mudar a vida amorosa dele e amorosa dela, aonde acredita que você vem pra tirar ele ou ela da solidão, tá? E essa pessoa acredita muito na transformação, acredita muito que a espiritualidade ouviu o pedido dele e trouxe você que está vendo esse vídeo pra vida dessa pessoa. e aqui fala de uma dúvida que você tem de dar oportunidade ou não pra uma pessoa. E aqui fala pra você não deixar de dar sua oportunidade, pra você não se arrepender depois. Então espiritualidade está a seu favor e está dizendo pra você arriscar que você não tem mais nada a perder. Ou seja, vou revelar pra vocês agora as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa que pode ser o seu futuro amor. Lembrando, se a letra não combinar não quer dizer que não seja pra você. São muitas pessoas, não esquece disso. Essa pessoa que você está admirando também te admira. Essa pessoa está te querendo e pode dizer seu novo amor. Preste atenção nas iniciais. Primeira letra é a letra P. Segunda letra é a letra L. Terceira letra temos a letra V. Quarta letra temos um W. Quinta letra é a letra J. E a sexta e última letra é o nome dessa pessoa a letra O. Do nome sobrenome ou do apelido. Eu sou o cigano Igor. Quem gostou desse tipo de tiragem coloque nos comentários que eu trago mais vezes falando também do novo amor. Compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like e gratidão.